Erro número 4 Pensar que a sua energia é infinita É um erro clássico, até depois que a gente já está na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial Assim como também vou trazer uma alusão dos médicos A gente costuma às vezes acreditar que pertence a um grupo seleto de super-heróis Que pode trabalhar, estudar sem parar, perder várias noites sem perder rendimento O que não é verídico, é um erro grave E eu posso afirmar, particularmente porque eu já cometi e ainda cometo às vezes E acabo pagando preço, que é um estresse inerentemente envolvido com esse tipo de abordagem Você precisa planejar para produzir o máximo possível E não comprometer sua energia e vitalidade quando está se preparando para a residência A gente já viu inúmeros casos de pessoas que simplesmente se esgotaram no meio do ano da residência Não conseguindo fazer mais nada depois E eu não posso deixar de citar algo que é muito importante E que eu já conheci algumas pessoas que passaram por isso É a ocorrência da síndrome de burnout Que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo Que é geralmente precedido de um esgotamento físico e mental intenso E a sua causa geralmente está intimamente ligada à vida profissional Como eu disse, já conheci algumas pessoas diagnosticadas E que precisaram se retirar da sua vida profissional Como cirurgião bucomaxilofacial, como médico e também como enfermeiro Isso acaba também estando diretamente relacionado com você que está se preparando para a residência Professor, por quê? Vamos lá No ano que você está se preparando, que você vai fazer as provas Ele tem uma tendência a ser mais intensa e estressante Concordam? Não somente pela preparação e estudo Mas por tudo aquilo que pode acontecer simultaneamente Principalmente quem está aí no último ano Estágios, trabalho de conclusão de curso, TCC Ainda tem provas de faculdade, formatura Ou até para quem também já se formou, está trabalhando E às vezes trabalhando bastante Cada época que vocês vivenciam Tem suas responsabilidades pré-estabelecidas Quando eu digo pré-estabelecido Aí fica a dica É isso que torna possível você prever algumas situações Que podem te tirar a paz do preparo para a residência Então, desse modo É fundamental que no momento de traçar o planejamento estratégico Você tenha noção que a sua energia não sendo infinita Você não pode gastá-la com algumas situações Que podem ser, quem sabe, evitadas Para falar a verdade, a maioria das pessoas nem sabe mesmo fazer isso Sabe por quê? Porque nem se planejam Apenas, como a gente viu no erro anterior Só seguem o efeito manada Cronograma de curso fechado Que é para todo mundo, sem direcionamento nenhum O famoso caminho que a gente já falou aqui Do desapontamento Portanto, aquela célebre citação do John Beckley Você pode até não conhecer esse autor Mas você já ouviu falar o que eu vou citar agora Ela explica bem as reprovações que ocorrem em maioria na residência Vamos lá A maioria das pessoas não planeja fracassar E fracassa por não planejar Portanto, a gente pode definir este erro da seguinte forma Falta de planejamento somado com tentar ajudar tudo Somado com falta de energia Igual fracasso e muita frustração A gente pode definir o que eu vou citar agora Obrigado.